Oi pessoal, o update só pra vocês, a fanpage rapidinho. Bom, essas aqui são as minhas orquídeas que ficavam lá embaixo. Ontem eu coloquei chá de canela e só piquei também um pouco de canela aqui. Pra quem acompanha o canal, acho que já tá mais ou menos uns dois meses já que tá com flores. Coloquei aqui, lá embaixo tá muita poeira, então eu acho que ficou bonitinho também aqui no banheiro. Quase não cabe de negocinho o álcool e o sabonete, mas enfim. Essa aqui é a plantinha que eu achei que fosse quase morrer, mas tipo, eu coloquei o NPK, deu uma up na terra, então voltou novamente a crescer. Apenas as suculentas que eu coloquei, algumas morreram, outras não estão mais ou menos. O cactos não morreu. A outra aqui, ó, como é que tá? Ó, tá até saindo folhagem nova, ó, aqui. E pra cá, de fato aqui, o que ela conseguiu matar o meu antúrio, né? Eu acho que, de fato, morreu, ó. Eu fui fazer uma limpeza, quando eu comecei a limpar eu vi que só tinha mais, era galho morto. Essa daqui, tipo, eu acho que tá saindo uma folhagem aqui, ó. Não sei ainda se é, mas eu não arranquei, deixa aí, vamos ver. A espada de São Jorge tá bonita ainda, apesar de eu achar que ela vai morrer, né? Mas, enfim, o Kél, ele desliga o aquecedor, né? Porque ele acha que o inverno já acabou, então tá frio, né? Mas, enfim. Mas, se caso morrer, eu vou voltar a replantar espada, só a espada de São Jorge, né? E é isso. Mas eu gostei das orquídeas aqui, eu acho que ficou bonitinho. E é isso, abraço e tchau, tchau.